Salve, minha rapaziada! Começa aqui agora mais um Depois do Nexus, depois de um dia longo, um dia aí que prometeu jogos emocionantes, inclusive esse último jogo do dia que tinha tudo pra dar pros intrépitos, mas Mailin, acho que os caras não conseguem ter um dia feliz não, meu amigo, porque que jogo foi esse, pô? Não era uma composição fácil de se executar, né, Takashão? A gente tinha ali uma Kalistinha que a gente sabe que não é o campeão que mais escala, uma Akali que nesse patch de durabilidade não tá aparecendo muito, conseguiram aqueles abates e aquela coisa, você não pode errar em nada, cara! Pois é, vamos ver o draft então, Mailin, como é que foi essa escolha feita por parte da NTZ, que um draft muito arriscado, um Akali, um Kalista, mas eles executaram bem o começo de jogo, rapaziada, um dive ali na rota inferior, depois puxaram o gatilho algumas vezes, o Nosferos ficou simplesmente 6 barra 0, meus amigos! E mesmo assim, não era a hora da NTZ sair com essa vitória, acabou, segurou, 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 com Azir, GP, EZ e a carta fedida, vitória pros ninjas, Mailin! Tava 6-0, não conseguiu fazer nada, parecia que tava ali 0 barra 1, enfim, porque no fim das contas o League of Legends, ele é muito coletivo, e daí eles não conseguiram armar as jogadas certas, no momento que eles estavam setando as waves, acabaram sendo pegos, E no fim das contas mesmo, mesmo com toda vantagem, talvez faltou um pouco de proatividade, porque sabendo que você tem uma Kalistinha, tenta forçar mais o objetivo, tenta puxar o mais rápido possível Sabe o que eu achei estranho? Naquela hora do battle, a equipe da NTZ foi pro objetivo, tentaram ali fazer, e o Nosferos 6 barra 0 não conseguiu matar o GP do Parang na rota lateral, esquisito, o Parang acho que nem tinha flash naquela hora e mesmo assim conseguiu sair com a vida dele Pô, mas isso tem nome né, que precisa acertar as habilidades Player D, você acha? Precisa, precisa rapaz, não importa se você tá 6-0, ainda precisa acertar o mínimo ali, e o GP que inclusive tava sem a X-Drinker, Marmota, ele conseguiu sobreviver, então por mais que a gente não tenha visto na câmera, eu tenho a absoluta certeza que o Nosferos errou tudo Com certeza ele errou muita coisa ali meus amigos, porque simplesmente fortíssima a Kalie, e vamos ver como é que ela construiu essa vantagem, o jogo foi muito rápido ali por parte da NTZ, construiu muita vantagem na rota inferior, a primeira grande luta foi exatamente essa daqui, a gente viu alguns dives acontecendo Mas essa luta aqui que explodiu tudo meu mano, foi luta ali na diagonal inferior, com resultado final, a torre da botlane, Marlin Não, jogou muito bem aqui, ele conseguiu desviar inclusive da ult do Azir, porque já tava marcado com E, ele vai seguindo os seus abates, e a partir desse momento a NTZ é muito dominante, eles realmente conseguem ali adquirir os dragões, conseguem também ali naquela parte do topo na rotação de botlane No Ridan, conseguiu uma kill pra cima do Dudão, então assim, ao que tudo indicava, era da NTZ Não te parecia um pouco que a Kabum tava até mesmo tiltada a um certo ponto do jogo? Porque cara, o Dudão morreu ali naquela rota superior, outras lutas aconteceram boas pra equipe da NTZ, nos férios pegando abates também, num contra um na rota inferior contra o Parang, e mesmo assim, a Kabum sólida, mas depende de um jogador Rapaziada, dependeu de uma jogada do Rausito com o Azir, pra eles votarem completamente na partida, e essa jogada que a gente vai mostrar pra vocês também na sequência, que a NTZ sofreu A NTZ sofreu, não conseguiu executar o Barão, e o Rausito deu aquele shurima shuffle, foi pra cima, Marlin, mandou o Mikão pro seu time, ele morre na ultimate do Dudão com esse Barão, e essa composição que tinha acabou na vitória dos caras, né? Ele não tava tendo um bom jogo, a gente tava falando, uma falha ali, talvez, do Raus, ou do seu time de compreensão, de ele chegar ali naquele momento, e sempre que tiver aquele reset de wave, ele comunica, pô, agora o mid lane inimigo pode fazer o path in pro bot, pode fazer o path in pro top, e daivar alguém Inclusive foi o que descarrilhou ali o jogo pra Kabum, então ele tá pecando nisso, não sei se é o coletivo, porque a gente não tem aí as informações de dentro, mas de qualquer forma, o cara compensou muito nesse engage, e depois, porque O escuro não saiu mais dele, ele tava sempre fazendo as jogadas E aí a composição do time da Kabum simplesmente segurava Todo o avanço da equipe da NTZ, com o Azir, com o Yumi, com o EZ, a distância que tinha o time da Kabum Era simplesmente fenomenal, e vamos ver os números, a nossa análise da partida aqui Do depois do Nexus, e ver como foi construída essa vitória da Kabum, mas que teve um early game completamente dominado Olha isso, a gente consegue ver ali no gráfico de ouro Exatamente essa mudança que tem, é aquela kill do Azir, Rausito, a atitude pra cima do Mikão, consegue o pick-off na mid lane Eles já vambaram, conseguem ali o objetivo, conseguem o ouro neutralizado, porque estavam atrás E aí, filho, vai crescendo até levar o Nexus E Miley, chegou nesses 20 minutos do jogo, deu errado pra equipe da NTZ, e aí volta a acontecer aqueles engages que a gente comentou no pré-game, né? Que o Jockster, às vezes, tenta pegar alguém, o time não tava pronto pra dar um follow-up Mas nesse momento, de 20 e poucos minutinhos, bateu o desespero, né? Tinha que tentar alguma jogada muito arriscada, porque a composição, dali pra frente, já tomou alto scale, né? Com certeza, e assim, aproveitar justamente desse ponto da composição, com o assassino ali, também presente Pra forçar mais rápido e acelerar esse jogo, porque se deixar, meu amigão, com essa composição, com esse meta que a gente tá tendo Não dá pra errar quando você pega uma comp de early game Com essa comp de early game, que deu errado pra Kabum justamente nesse começo de jogo Teve um cara que foi o responsável por voltar o time da Kabum pra partida E ele vai ser o nosso destaque, embora não saiu com nenhum abate, né? No final das contas, o Raulito é mais um destaque Três vitórias da Kabum, três MVPs, então, nas mãos do Midlaner, da equipe dos Ninjas Que ele foi o cara responsável, realmente, pra trazer de volta a equipe naquela jogada Eu tava torcendo pra ele pegar pelo menos um abate, porque ele foi crucial Beleza, no começo do jogo eu vou passar um pano, porque tava jogando mal Mas depois, todo mundo erra, né, Takeshão? Todo mundo erra, a gente perdoa aí Ele que teve aí a jogada que virou o jogo e a partir dali a sua equipe dominou E, posteriormente, também, ele tava sempre sendo o maior ponto de pressão aí Então, o MVP pro Raulis aí, completamente justo, Takeshão E pro lado da NTZ, Mailo, mais uma vez, mais uma derrota, uma semana difícil pros caras Perderam ontem um jogo muito lutado, hoje mudaram um pouco a dinâmica Dá pra NTZ ainda sonhar com alguma coisa? Porque até a Rinsga aí, que tava sofrendo, fez uma boa partida no dia de ontem Hoje também um jogo disputado E a NTZ é um time que ainda dá pra acreditar, cara? Cara, já estamos chegando aí, né, na metade do... A samba é na metade do primeiro turno, né? É, exatamente Então tá ficando cada vez mais complicada essa situação Porque depois eles podem até melhorar, Takeshão Mas sabe aquela parada que, inclusive, o Mikão falou no split passado Puts, a gente perdeu demais, não consegue recuperar nos pontos mesmo, melhorando a gameplay Pode acontecer exatamente isso Então tá aí, MVP, destaque da partida agora na tela pra vocês Pro Raulzito E agora temos mais um integrante aqui no Depois do Nexus Ele que apostou ontem com o Crashel, perdeu a aposta no final das contas Mas hoje, Dudão, sofreu alguma coisa? O jogo foi tranquilo, você acha? Pô, mano, foi legal de jogar pra mim, não Pô, Raulzinho, tem uma trollada, acho que vocês comentaram já É, a gente falou, a gente queria saber, inclusive A Kyle apareceu lá, né? É, pô, a gente... Foi mais falha da comunicação do Raul, vocês que não respeitaram, não saíram da torre Não, eu acho que assim, acho que nosso planejamento era o Raul ter pressão mid mesmo e evitar isso Mas acho que a gente acabou errando, acho que é normal, às vezes, né, errar Mas aí deu uma prejudicada no bot, mas acho que a nossa estratégia tava bem sólida A gente sabia mais ou menos o que ia acontecer, o que eles podiam fazer A gente só não contava com essa pressão mid nesse momento É, ele voltou com o TP, né, Dudão? Naquela jogada ali, o Raulz, ele segurou um pouco mais o TP pra voltar pra lane Depois do Nosferos, pegou a janela e justamente nessa janela que a bot lane de vocês complicou legal Acho que eu tinha aquele TPzinho pra voltar pra lane, pra não perder tanto, senão ia ficar bravo Mas, Dudão, a comunicação de vocês em algum momento ficou esquisita Porque, cara, tinha uma hora ali que o Nosferos tava 6-0, irmão Uma hora ali, vocês pensaram que azedou ou não? Tipo, a azedada já foi ficar meio ruim, tá ligado? E, tipo, a gente sabia que o early game ia ser um pouco difícil Mas a gente ia conseguir jogar bem depois Só que passou um pouquinho da conta, né? Acho que a Kali não era pra ficar um 5-0 Mas talvez um 2-0, tava a Mech Quando você joga assim contra uma Kalistinha, um assassino, nesse patch Você não fica, mano, eu não vou perder pra isso Você não fica meio com isso? Ah, cara, é que... Tipo, é difícil jogar, acho Kalista tá meio... Kalista é meio 8-80 É muito forte no início, mas depois ela vai ficando... É, eu adoro, né, Kalista Só que, acho que tá meio difícil jogar depois E se a gente aguentar até os 22 minutos Dá pra ganhar contra Kalista tranquilo O problema é o início, né? Passa um pouco de raiva E hoje latiu, Dudão? Hoje latiu no final do jogo ou não? Não, hoje não, hoje acho que não latiu não Acho que a gente tava meio cabisbaixo, né? Tava perdendo muito o início O Wiz tá entrando na onda Eu vi que ele tava dando uns gritinhos ali, mano Tá... Não, é... O pessoal fala, né? Muito que a gente... Que eu e o Raul gritar e atiltar os coreanos Mas nada a ver Acho que o Wiz já tá soltando... Não é um Pitbull ainda Mas ali um Yorkshire e já tá virando O Chihuahua O Chihuahua O Chihuahua Ô, Dudão Hoje, então, não rolou latido Mas ontem, muito menos, né? Porque não ganhou aí A equipe da Kabum Cara, um jogo que eu senti, Dudão Falta de disciplina de vocês, mano Algumas decisões, vocês foram pra cima Em momentos errados Há uns 30 minutos ali O escuro Acho que essa jogada, inclusive Que o escuro, ele vai pra cima ali Na jungle dos caras Muito estranho, Dudão O que que tava acontecendo ontem Com o time da Kabum? É, ontem a gente não jogou o nosso jogo Acho que isso foi o principal Acho que não... Não só o escuro, né? Acho que ficou muito evidente essa jogada E acho que muita gente pesou na do escuro Mas acho que todas Teve uma no blue Que foi a que começou Que eu acho que o Cachado É o triple kill Que eu lutei E se tirou do meu ult Errou o quê? E isso não é a Kabum Acho que a Kabum é um time Que skimicha muito bem Tipo, a gente pode cometer Um dos outros erros Mas pelo menos o skim A gente é bem forte E ontem não foi Então, acho que ontem Foi um jogo É... A parte Dudão O primeiro split da Kabum Era muito marcado por um Forte controle ali na sideline Tá ligado? O Parang, ele fazia Um trabalho excepcional Aí o Raulzito também E eu senti que faltou isso Nessa partida O Parang tava um monstro Ele tava muito grande Pra cima da Sejuani Tava lançando ali Flame Horizon Pra cima dela Você não acha que era só Falar, Parang Vai pra side Traz dois Pra te matar Três Porque você tá muito grande E a gente joga o jogo Aqui nos objetivos? É, então Eu acho que a gente Cometeu o erro famoso Um 3-1 pra sempre, né? Que a gente abre um 3-1 E o Raulz não conseguia jogar Porque os caras tinham Pressão midi Então a gente não conseguia Dar apoio pra nenhuma Das sides Eu acho que se a gente Juntasse mais o Raulz com a gente Deixasse o Parang realmente Jogando um V1 ali com a Sejuani Ou talvez um 2-V1 Porque eu acho que ele Conseguia fazer naquele ponto E a gente conseguia Controlar um jogo Mais nós quatro É que acho que faltou isso Faltou a gente chamar o Raulz E aí ficou muito difícil Do Parang conseguir agressivar Toda hora o Parang Tinha que juntar com a gente E ajudar É, isso daí Ficava bem difícil pra ele É, um jogo aí Que a equipe da Kabum Acabou sofrendo Um pouco mais Mas o Dão Você é um cara Que tem muitos arrependimentos Na vida? Você acha ou não? Não, acho que não Nenhum recente, assim? Não Não, nada Você não se arrepende De nada que você tenha feito A gente pode refrescar Sua memória, então, será? Eu quero ver, vamos ver Vou pedir, vou pedir Pra colocar então, rapaziada O V1, se o Dudão Refresca um pouco a memória Talvez de um certo arrependimento Talvez um TPzinho top Vamos ver aí Então tá bom Então se o Crash ganhar de mim Eu vou arranjar um encontro pra ele Indate Tá E eu não preciso nada não Não, se eu ganhar Você arranja e você paga Se você ganhar Você só arranja, pô Tá bom E se ele perder Eu acho que você pode fazer o Miau Porque ele é um cachorrão, né? Se você perder Não, isso Vai ter que fazer o Miau Você vai ter que fazer um vídeo E postar no Twitter Imitando o gatinho Imitando o gatinho Imitando o gatinho Ó, date Se você ganhar Date na conta do Dudão Date, completo Sim Pode escolher, filho Tudo incluso Tudo incluso Tudo incluso Tudo, tudo, tudo Sobremesinha, tudo Entrada, prato principal Vai de limousine e os caracas, tá? Meu amigo Vai no tom Não tá bem Vai no tom Mas se perder Mas se perder Vai ter que miar É videozinho no Twitter Miando Miando Fechou? Fechou Temos aqui Foca lá, foca lá Foca aqui, tropa E aí, Dudão Você arrependia de alguma coisa? Como é que vai ser esse jantar aí? Dudão Orçamento Então, gente A gente tem um budget Meio limitado, tá? Tá difícil as coisas Realmente Tem um cachorro pra cuidar Brincadeira Acho que eu tive que apoiar o meu amigo, né? Acho que ele já tá nessa De procura um romance Faz muito tempo Já tava ficando cringe Então vamos resolver logo isso Fica bom pra mim Fica bom pra ele Fica bom pro público Que não aguenta mais Já acertaram os detalhes? Não, ainda não Ainda não Mas o budget é limitado Lembrem disso Vai ser acertado em breve, não? Óbvio, óbvio Questão de 20, 25 reais A gente tem pra ajudar ele Uma pipoca ali, né? Uma pipoca Uma pipoca na pracinha Um refri Então é aquilo Justo, Mairi? Pô, acho que não, mano Falou ali até de limousine, Dudão Não vai ter como meter essa Tá ganhando rios na cabum, rapaziada Eu sei, pô A gente sabe E, rapaziada, é o seguinte É que a gente tá falando agora De coisa justa Foram justos com a Ranger Nation? Não Não foram, né? Não foram Eu acho que deveriam ter deixado O Ranger jogar hoje Mas você viu o que o Maestro falou? O quê? Que eles já tinham acertado No começo da semana Que um ia jogar sábado E o outro ia jogar domingo Que eles dividiram os treinos 50% Você acredita nisso? Cara, eu acredito Mas eu acredito também Que a FURIA boicotou ele Rapaz Os quatro boicotaram ele dentro de campo Rapaz Não jogaram nada Hoje o Netuno tava foguetando todo mundo Pior que foi mesmo E ontem, cadê o Netuno? Porque ontem, rapaziada Ontem, Netuno e Redbest Acho que foi o pior jogo deles no split, pô Eu separei algumas jogadinhas aí Daqui a pouquinho Vocês vão rever Porque, rapaziada Foi um jogo que Netuno Deu facechecks Redbest também se matou Em alguns momentos meio esquisitos Olha aí, Dudão Já começa com esse 2v2 Na rota inferior Fala aí, pô Você que é o cara da bot lane O que que tá acontecendo Olha o Ranger chegando, Dudão Olha o Ranger chegando ali Tá ali, pô Era só esperar um pouquinho, né O Ranger falando Gente, tô indo Gente, tô indo Tão fingindo que não tão vindo o Ranger Se fosse o Guth Eles teriam jogado direito Isso que eu não gosto, sabe Eu tô achando que o Ranger Tá sendo boicotado Mas aí, Marlin, ó Depois disso Eles entram no Rio sem visão Olha o Netuno Chegando ali pela rota inferior Pink em cima do Viego Em cima da Jinx Foi um jogo que, cara Não tinha muito o que fazer Nesse caso Nessa situação aqui não, Marlin Cara, será Assim, é que eu não quero Passar essa narrativa aí De que eles estão Deliberadamente sabotando o Ranger Mas eu consigo pensar ali Pô, talvez o retorno ao stage Tavam meio frios ali Eu particularmente Não gostei tanto Do pick de Nautilus Ou do Dão Porque eu senti que faltou O engage efetivo Porque se você for ver ali, ó Naro, Wukong, Azir Eu acho que todos esses São muito bons Como follow-up Mas como em guis de primário Algo como, por exemplo É que contra Trash É complicado um Hakan Mas o Hakan na composição Seria uma coisa linda Mas algo nesse tipo, sacou? Entendi É... Eu não sei... Cara, eu realmente acho Que ou o Gute é um gênio Ou estão boicotando Mano, mas é a vibe E se for a vibe? O Gute, pô O cara é muito resenha Ficou ali 40 minutos Tipo o Netuno É o melhor amigo dele, talvez? Mano, eu sei Gute, vou te ajudar Mas ficou muito tempo pausado E ele deixou a galera Muito de boa Porque você via ele Ou o Takeshi Ele tava à face da tranquilidade Cara, e foi estranho justamente Porque hoje Foi justamente o contrário Netuno e Redbet Tudo bem que tinha Lucianami Acho que é o sonho De qualquer rota inferior Jogar essa metchamp Esse 2v2 Mas hoje foi coisa linda Marlin E eu quero já perguntar pra vocês Que o Maestro Disse ali Ah, a gente tá revezando os treinos Eu já dei a minha opinião Durante o jogo Quero saber de vocês dois Eu não gosto desse negócio De revezamento Marlin Eu também não gosto Eu acredito Na real Tava até brincando Da questão do Maestro Eu acredito totalmente Que eles combinaram isso No começo da semana Só que eu Genuinamente Não acho produtivo Já tive assim Experiências Em times Que tiveram isso Dudão Mas isso nunca dá bom Porque você acaba Tirando da pessoa Que tá mais dando certo Na equipe A oportunidade de treinar E melhorar Cada vez mais a performance É, eu acho que Tem que ter muito Tem que ter um time Muito bem equilibrado Com conhecimento Muito vasto De todos os jogadores Pra onde isso Realmente funcione Porque realmente Pra mim é isso Acho que o jogador Só tá perdendo treino Já tem Não tem muito Por semana Ainda mais Jungle Porque o Caçador Ele é o coração do time Eu já vi vários times Trocando assim Com sucesso Jogadores de posição Especialmente solo lane Mas eu nunca vi Um time assim Com o caçador Trocando a todo momento E dando certo Sabe Com os dois Sempre geralmente Um acaba encaixando mais E ele E o time Vai desenvolvendo Cada vez melhor É, acho que De jungle Eu realmente Não consigo me recordar Nem o time lá de fora Que trocava E dava certo Muda todo o coração Do time Enquanto o pessoal Tava comentando aqui Rapaziada A gente tá vendo Os highlights Do jogo de hoje E todos eles Acontecendo Nessa rota inferior Justamente A lane Que foi um pouco Pegada ontem Então vamos ficar de olho O Ranger Entrou no time Da Fúria Mas não foi ali Culpa exclusivamente Dele né Marinho No final das contas E hoje Teve também Um jogo Que Dudão Você fez parte Desse time E eu quero saber O que que pega Na verducha Porque saiu você Saiu o Thay E o Croc Meu amigo Vou falar que Estou decepcionado O que que tá acontecendo O que passa O que passa O que passa amigo Ele não é o mesmo Croc da Miners Não Não Eu quero saber Na laude inteira Dudão O que que passa ali Cara Difícil né Porque acho que Não é o mesmo time Acho que mudou o Brunce Acho que como vocês falaram O jungle é o coração Então eu acho que Realmente o Croc Não tá encaixando Por enquanto né Eu espero que eles encaixem Eu acho que é um time Muito forte Acho que tem 5 jogadores Muito bons Acho que o Brunce Que é o inexperiente Não mas tem que respeitar Um pouquinho Tem que respeitar Um pouquinho pelo menos né Mas é Acho que é realmente isso Acho que é o coração Do time que não tá encaixado E cara Quando o jungle não encaixa Não tem muito o que fazer não É estranho porque Ele jogava ali também Com o mid brasileiro Ele e o N Conseguiam encaixar Engages na Miners Que eram fantásticos Mas você não vê Essa mesma característica Com o team E na verdade Você vê o Croc Na maioria das vezes perdido Hoje ele ficou um barra 10 Ele sim Não fechou itens É atípico pro jogador E pô Marinho Esse jogo aí A gente pode dizer Que cara Quando você tá jogando ali Contra um Croc Você tem Zoe E Lee Sin Tudo mais E você vai disputar Um primeiro Drake Aos 5 minutinhos de jogo E você perde Já dá aquela pegada Na gameplay não? É então Eu até iria Assim Culpar na composição Mas no começo De jogo do Dão Você tem uma Zoe Você tem um Lee Sin Você era pra tá ganhando Você tá ganhando Early game né Tipo não tem como Você perder Realmente Mas será que tá sentindo Stage? Não Ele jogou no stage Bem também Nos playoffs Nos playoffs Mandou bem Conta Liberty né Mandou bem Será? Pode ter Mas não tinha torcida Pode ter um dedinho disso Pode ter um dedinho Viego e Ari ali Continuos em alguma rodada E chegou nesse final de semana De novo Tô sentindo Que tá meio fora de sincronia Cara Fala Excelente pauta aí Pra próxima semana A produção já tá ouvindo aí Encomendando a pauta O que acontece com o Croc? O que que será do Dão? Você não tem uma resposta? Nada que você possa Assim Pô Você tava na equipe Alguma coisa você sabe mano Cara Mais que nós você sabe Não Sei Sei Mas será que Acho que é a pressão mano Acho que é a pressão da torcida A pressão de De querer campeonato da Laud Acho que é muito grande Acho que talvez afete ele né Acho que se ele jogou mal um jogo E acho que vê a torcida cobrando Tipo caraca De novo não somos bons no LoL Pois é E dando certo no Valorant Por exemplo Campeão hoje novo A equipe do Valorant Da Laud Então tipo acho que talvez A pressão bate né E agora com torcida Acho que Eu acho que Por ele ser coreano Acho que a pressão Vem muito mais internamente dele Do que da torcida mano Você sabe como eles se cobram mano É Eu realmente Acredito Tá a pergunta ali do Dão Olha lá Será que o Croc tá sentindo A pressão da torcida? Vai respondendo aí pra gente Manda nas redes sociais Vai mandando no chat também Porque Pode ser uma das coisas Que tá acontecendo É difícil cravar De quem tá de fora Mas pode ser né O robô e o Tcham Eles controlam bastante Você que tava ali dentro O robô ele tem uma voz Muito ativa no time Tem tem Você acha que tá inibindo Um pouco o Croc de desenvolver? Será que tá rolando Um choque de calo ali? De um falar um O outro querer outro E o céuzinho aí Dão Você que jogou muito tempo com ele Cara Tá achando melhor Porque eu não tô gostando Também Assim tá meio difícil falar Eu também não tô Pô Teve aquela gameplay Ninguém tá jogando bem Aquela gameplay do céu De Lulu contra você Inclusive Que pô Ele Mas é realmente Dá uma pegada Jogar contra mim Ele fica um pouco nervoso Sabe Ali que um homem joga Um pouco mais agressivo Mentira Mas eu acho que realmente Acho que O único ali que me surpreendeu Esse split positivamente É o Brance Acho que ele tá mandando bem Acho que todos ali São medalhões Acho que Só o Croc não Mas o Croc é um Ótimo jogador Mas ali o que tá Jogando melhor pra mim É o Brance Então Qual o sentido? Pois é O robôzinho até que tentou Hoje de cale Mas não foi o suficiente E Dudão Agora a gente tem aqui A nossa seleção da semana Você acha que você tá nela? Não Não né? Vai que é né? Vai que é O guinado Não custa nada Ainda bem Ainda bem Não pô Que você é um cara honesto Tem jogador que vem aqui Pé no chão Pé no chão É O cara reclama Quem você acha que tem que tá Na nossa seleção Dudão? Um só pelo menos Tem que tá na seleção Ah o Gref mano Não Então não tá não Tá não Vocês não tão sabe Pô É que Crashel Crashel seleção da semana Combina Você acha que não? Atípico Pra mim tá errado Não é esdrúxulo no mínimo Pois que amizade Isso que é uma bela amizade Então tá aí rapaziada A nossa seleção da semana Revelada aqui agora pra vocês Robôzinho nessa rota do topo Ganhou um jogo ontem de Gragas Hoje tentou de Cale A Edges e Jojo Da equipe da Red Cates E da equipe da Libert Que também terminou com 2x0 Crashel e Matsu Alguma coisa de errado Do Zona Sofrião Trivela Umas trivela aí Quer mandar trivela ou tá bom? Não sei Eu mandaria uma trivela Qual que é a trivela? Midlane ali A gente teve o Crashel também Qual que era a nossa outra opção? Gravitar Gravitar Então beleza Mandou bem também O TF dele foi ok assim Mas o Cork de hoje foi chute de bola Mandou bem Matsu Titã também Ontem jogou muito Hoje o Jash foi Foi mais ou menos É ele falou que Errou muita ult Ele admitiu que tava Meio torto assim Tá Tá bom Aceito O Crashel que Pra mim não Pra mim não Bota o Grav em primeiro E bota qualquer outro em segundo E se eu te falar Dudão Se eu te falar Que inclusive Estando na seleção da semana Ele ainda é o craque da rodada Eu vou levantar Você vai embora? Você vai embora Se mostrar na tela Eu vou embora E aí Mairinho O que que nós faz? Dá tempo de mudar? Será? Pô rapaziada Não vai ter como Dudão vai embora Bete o pé Rala peito Porque o menino jogou demais O romântico Jogou Ele ganhou o double side of the matchup E você sabe como pro player E Red 5 vitórias Rapaziada Nada Mas eu queria comentar Que Flamengo Los Grandes Ali Quinta posição Los Bengudos Grandes Tá jogando Tá jogando O que você tá achando Dudão Desses times que estão ali Um pouco abaixo de vocês A gente pode colocar Mais nesse bolo Flamengo Los Grandes Que tá empatado O Libert Que semana passada Falaram aqui Que era o gatekeeper O time que ia Ali Sei a diferença Entre quem ia classificar Pro playoff E quem ia ficar de fora O que você acha Desses times que estão ali Nesse bolo Cara eu gosto muito Do jogo da Libert Eu acho que eles São um time muito redondinho Acho que não estavam bem Mas essa semana Como o Crashel falou Eles mostraram um pouco Da Libert De treino E o Flamengo Pra mim é uma grande incógnita Às vezes eles jogam muito bem Às vezes jogam meio Né E o resto ali Não sei E ainda não me provou A NTZ pra mim Eu achei que ia deslanchar Tipo jogar bem E também não Hoje não teve O Marlin também Falou que a NTZ I ia pegar playoff Eu sempre vou falar isso aqui Eu fui iludido Eu achei que eles Pô aquela primeira partida Micão e Joxer Sabedoria Rapaziada novata ali Jogando muito sangue no olho Já deu uma De novo né A gente chegou então Rapaziada Já na Mais da metade Do nosso primeiro turno E tem muitos jogos Ainda pela frente Aqui no nosso CBLOL Muita coisa pra rolar Por aqui ainda Mas então Jogos emocionantes Estão por vir Tem muitos confrontos Nessa parte de cima Da tabela Quero ver Bastante esse jogo De pen contra fura Que é o jogo De número 4 Da nossa rodada 7 Mas tá aí Minas contra Flamengo Los Grandes Pra abrir o dia Rensga e Laude Red e Kabum Promete E Dudão Legal esse confronto Vai ser pegado E pra fechar E Andres e Liberty Mas e aí Dudão Estão ferrados? Dá pra dar ali? Não, estou ferrado De moleque da Kabum Vamos continuar aqui Conversando maneiro Vamos falar da Pain e Fury Acho que fica legal Pô, Flamengo Los Grandes ali Tem uma grande possibilidade De assumir justamente Essa posição ali Dentro dos playoffs Contra Miners Tem Essa rapaziada aqui Dessa parte de baixo Que tá conseguindo disparar Miners e NTZ Tão ficando pra trás A Rensga Pô, você viu o jogo deles Mano? Tá bem sólido até Eu acho que, mano Mudou, né? Tipo assim Rensga no início Do CBLOL Tava meio que saco De pancada Desculpa falar Mas agora realmente Parece um time Que tá disputando Pode disputar com esses times Com Flamengo Com Liberty Com Miners Com a gente Da situação que tá Né, gente? Meu Deus Começar a jogar mais Pro Ninja que o Iria Exato Botlane ali O Mocha já mostrou Que é Playmaker Eu não sei se eu gostei Tanto dele no TK Aqui Eu gosto de mais uma posição Que ele possa realmente Tomar as atitudes Uma Renatinha O Renata dele é brava Além do Thresh Talvez outros campeões De engage no geral Complicado que a gente Tá muito nesse meta De fadinha Inclusive, você acha Que Senna e Serafine É muito broken Próximo semana? Não, eu acho muito ruim, mano Sério? É, não gosto não Tá com uma mi-rate Insana, tá? Internacionalmente É, é que eu realmente Sou suspeito pra falar Prefiro mais um TKzinho Talvez o meu Sion Também combina maneiro Mas acho que É que eu não gosto de Serafine Mesmo ela estando forte Eu acho que ela tá forte no meta Acho que ela pode aparecer Mais de suporte Mas você bufara Próximo patch, inclusive, ainda Semana que vem Já tá bufada Então acho que É bom a gente treinar Tu treina, hein? É, exatamente Então tá aí, meus amigos A gente tem confrontos emocionantes Daqui pra frente Tem esse jogo da Red Jogo de Pain e Fúria também Vai ser absurdo, Miley A gente vai terminar aqui agora Algum recado aí pra rapaziada de casa Foi um dia muito bom de ser Belão Belas palavras Sem nenhum problema técnico Belas palavras Um dia rápido Um dia corrido e dudão Fica aquele espaço pra você também agora Dar aquele recado pra torcida Mandar aquele abraço Um beijo aí pra alguém Agradecer, né, os torcedores da Kabum Pelo apoio, né Que a gente tá precisando A gente não tá muito bem Como a gente achou que a gente ia tá Mas é questão de tempo Um beijo pra minha namorada Te amo E é nóis E pro cachorro, não? Pro cachorro, o Hawaw Ele sabe do que eu tô falando E é isso Belas palavras, Dudão Belas palavras Rapaziada CBLOL termina aqui agora Juntamente depois do Nexo Depois desse dia corrido Quero agradecer a paciência A compreensão E a audiência de vocês E também do pessoal aqui dos bastidores Nossos câmeras Nossa produção Todo mundo que tá aí Acho que ainda dá tempo De jogar aquele clashzinho De qualidade aqui agora Então uma boa noite pra vocês A gente volta semana que vem No sabadão E segunda-feira Tem o CBLOL Academy Um abraço pra vocês Até lá, valeu!